Boa tarde aí família aí do canal Gabriel Lopes Pessoal, eu me chamo Gabriel E hoje eu vou estar trazendo aí pro canal Um vídeo aí mostrando um pouquinho Um pouquinho aí da limpeza aí do canil É fundamental aí, as baias permaneciam aí sempre limpas E nesse dia quente aí também São exatamente aí uma hora da tarde Eu vou estar mostrando também um pouquinho pra vocês Como que a gente trata aqui as pitbulls Quando a temperatura tá muito alta Quem não foi inscrito no canal Que se inscreva no canal Acompanha a gente aí nas redes sociais O Instagram tá aí no vídeo Espero que vocês gostem do vídeo Até o próximo Fique com Deus Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Out of time I really thought you were on my side And now there's nobody by my side I need ya, I need ya, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling I hope that you'll be me when I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down 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 I think I'm losing my mind now, yeah Tchau, tchau